O caso aconteceu na noite da última terça-feira e câmeras de segurança registraram uma cena chocante. Como você pode ver nas imagens, os cachorros estavam atravessando a rua Caetés, no bairro de Parolândia, quando foram surpreendidos pelo ônibus em alta velocidade, que acabou matando quatro animais. Os que não foram atingidos saem do local correndo assustados. Segundo a Polícia Civil, o motorista e o proprietário da empresa do coletivo já foram identificados e intimados a prestar depoimento nos próximos dias. E reforçou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas. Lembrando que há cerca de dois meses, a Alepa aprovou um projeto de lei que determina o socorro imediato a animais atropelados. Uma pena.